Temos que combinar um sinal, pá. Temos que combinar com o Ju, é um sinal. Para isto começar a rodar e tu seres apanhado desprevenido, pá. Estou desconfiado que não saibas. Não sei não, estou tentando dizer, não faço ideia. Neste momento pode estar e não faço ideia. Mas olha, és mais um aí, pá. Bastante, pá. És o terceiro do futsal. Voltaram às 11, não foi? Estavas a dizer há bocado. Viemos... Chegámos às 10h30, Chegámos às 11h, estávamos despachados. Avião só para vocês? Avião só para nós. A sério? Já. Para a seleção toda? Contexto, seleção... Contexto, seleção... Somos... Não sei ao certo a comitiva, mas diria uns 50, talvez. 50? Não quer dizer disparate, mas diria uns 40, 50. Aí, é bem, muito mais do que eu estava à espera. Sim. Mas calma, mas o plantel? Não, não. Entre a comitiva toda, entre os jogadores, staff, departamento, cozinheiro... Levam-me um cozinheiro? Leandro, o patrão. Esse é lindo. Obrigado. Porque há um chefe de cozinha que está a viajar à pala com a seleção. É. Grande a voz. Grande a vida. Grande a vida. Aquilo é, literalmente, ele chega, ele antes de aterrarmos, ele já nos disse, tipo, opa, mandem vir aí 5 salmão, 5 de pescada, 5... E depois chega logo de manhã e vai fazer a comida. Tipo, ele só precisa da cozinha, vão-lhe lá explicar isto, é assim, é assim, é assim que funciona. E a comitiva é, portanto, um cozinheiro? Ou ele leva também um ajudante? Não, ele leva só, é só ele. Não sei se ele depois usa... Leva aquele chaplinho que ele... Não, 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 não usa, usa só uma batata a dizer Portugal. Ok. Levamos os atletas, levamos a comitiva, que eu não sei, devem ser a volta de uns 10. A comitiva não, o staff, refirmo a staff entre treinador, adjunto, preparador técnico. Um jogador, depois há sempre um ex-jogador que se retirou e tem um tacho, não é? E vai tipo... Não, 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 ali não tem. Não há? Não, não, ali não há. E motorista levam ou não? Não. Motorista temos um próprio, mas é quando é em Portugal. Depois fora, normalmente a equipa da casa... Exatamente, para um polaco, mulher. Podia ser um agente infiltrado, para vocês jogaram contra a República Checa, se cairam um cheque. República Checa. E mais, mais, quem é que levam mais? Levamos... Levamos o departamento de comunicação. Ah, sim, malta de redes, os chatos, que vos obrigam a fazer stories e não sei o quê. É sempre mais um vídeo, mas... Só pedem, nunca dão. Nunca dão, pá, nunca dão nada, nunca dão nada, nunca dão nada. Mais, malta de redes... O roupeiro. Ah, o roupeiro, é. O Paulinho da seleção. Exatamente. O nosso é outro, eu sou chico. Ah, pois vocês não têm o Paulinho, exatamente. Como é que se chama o... Sim, o Paulinho não faz modalidades. Como é que se chama o roupeiro do Sporting K mesmo? Do Sporting K? Do nosso? Sim, sim. É o Carlos Alves. Carlos Alves. Mas ainda para continuar, portanto, seleção. Um cozinheiro, redes, comitiva, jogadores... Jogadores... Motorista só K? Motorista K. Mas é à volta disso. Se calhar 50 foi excessivo, mas 40 talvez. E ficam com um hotel só para vocês? Porque às vezes há essas coisas do perímetro, não é? Ou ficam com um piso só para vocês? Isso, não. Isso ficamos sempre, independentemente da situação pandémica de agora, ficamos sempre com um piso só para nós. Neste caso até ficámos com dois. Para poderem jogar a bola no corredor, não é? Tudo, tudo. Não, mas já ficámos... Por exemplo, agora aqui em Portugal ficámos no Lagoas, ficámos sozinhos. E na Polónia apanhámos, que eu estava a dizer, não sei se é ti, que apanhámos até uma competição de MMA, porque lá o Covid para eles não existe. Eles estão sem máscara, tudo à vontade. A sério? Nós tínhamos uma sala comum, que era o wall, onde estavam a fazer aquelas... Mas quantos casos é que eles têm neste momento? Não faço ideia. Não faço ideia. São negacionistas, na Polónia são todos negacionistas. Não há máscaras, não há nada. O nosso motorista sem máscara... A sério? Nós não, mas a comitiva pediu para ele pôr, mas sem máscara, tudo à vontade. Ui, mãe, isso é um escandão. Temos negacionismo na Polónia. Completamente. E correu bem lá. E no Sporting, a comitiva também é... como é que é o tamanho da comitiva? No Sporting, é ela por ela. Também é igual. Acho que é ela por ela. Normalmente não levamos connosco o departamento de comunicação, sempre, pelo menos, só nas competições mais importantes. Se for um jogo de Taça de Portugal, Taça da Liga, que normalmente é assim, muito fechado, são três dias e fazes três jogos, portanto, normalmente levamos a comitiva ou de Champions, senão é um bocadinho menos. Ok. Olha, então, depois desta pequena introdução, e o que eu já levo na cabeça dos uvas, porque não sei introduzir os podcasts, vou ter que fazer. Depois já estávamos em conversa, tenho que dizer um bem-vindos ao ADN de Leão, só para formalizar. Para aquela câmara, pois é, ele está. Já me estás até a dizer que olho para o ecrã. Bem-vindos ao ADN de Leão, com o Eric. Depois já temos falado aqui cinco minutos, e já tenho aqui uma perguntita, logo assim, só para começar, para te provocar. Que é-te perguntar. Como é que tu tens vivido estes tempos? Estamos aqui em pandemia, em tempos complicados. Pronto, este contexto. Portanto, como é que tu tens vivido estes tempos tão difíceis, em que não há barbeiros abertos? Foi, foi, porque eu sei que cabelo, temos aqui o homem dos penteados do futsal, não é? Não, não é dos penteados, é só das cores de cabelo. Das cores, das cores, pois é. Mas temos aí imagens, acho eu, deixa-la ver. Portanto, esta é a mais sóbria. Esta é tranquila. Esta é a mais sóbria. Não, mas isto já era o processo final. Olha, esta... Esta levei nas orelhas. Levaste? Não, dos companheiros de equipa. Disseram que o barbeiro se enganou. Mas isto foi mesmo feito em barbeiro, não foste tu em casa com as tintas da Babi Lack. Não, não. Babi Lack não é o nome de uma tinta, mas... Não, eu nem toco no meu cabelo, nem na barba, como podes calcular. Forte? Isto está fixo. Isto aqui é uma cicatriz ou é mesmo... Não, isto era um devaneio, que ficou, acabou por ficar um bocado uma imagem de marca, digamos assim. Mas tu quando rapas, fazes sempre isto? Agora deixei de fazer porque comecei a ver muita gente a fazer. Ah, é? Justei o balde. Pancado. A sério? Mas o que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada. Eu disse-lhe basicamente, olha, faz-me aí qualquer coisa para ficar. Sim. E fui fazendo isto. Entretanto fui fazendo, sempre que o barbeiro fazia, fazia, fazia. Isto mais uma e é o símbolo da mel. Um patrocínio. E... Então é isso, é os penteados. É as cores de cabelo. Rosa, mais uma, embora mais. E eu azul. Azul. Azul depois se tornou a verde, passado um tempo. Tu cortas sempre do mesmo barbeiro ou ouvarias? Sempre do mesmo barbeiro. Sempre do mesmo barbeiro. Há uma fidelização. Completamente. Eu sou muito a picuinhas com o cabelo e com a barba. E então... Mas só confias numa pessoa, não é? Tu no fundo és um... É quase como se fosse um... Não, isto é como se fosse um diretor desportivo. Não. Estás a ver que estás a renovar o contrato com ele sempre que lá vais. Completamente. Completamente. E a questão aqui é que... Imagina, tu vais cortar cabelo num sítio e corta-te sempre da mesma maneira. Já me aconteceu chegar lá a outra pessoa e dizer que queria exatamente a mesma coisa, só que ele não entende. Não há aquela mística. Ah, não há. Sim. Não há aquela confiança. Não há aquela confiança. E depois quando ele faz assim que me irrita, quando vou cortar o cabelo, os gás fazem aquela... Estão ali durante meia hora a cortar, tal, tal, tal. Depois no final vão com os pés de retrovisor. Sabe? Aqui atrás. Está bom. E eu... Não percebo nada daquilo. Eu digo sempre que está bom. Mas o que é que tu podes fazer naquela altura? Eu vou dizer... Já está. Não, está mal. Quem é que tem lá? Depois de ele me cortar o cabelo todo, mostra-me atrás. Sim, mas também não cortas muito. Ou corta-te. Já estamos nisto. Não estou. Vem cá todos. Todos mandam uma aposta. Não, estou a perguntar. Estou-te só a perguntar. Não, agora não corta. Então não há barbeiros. Vocês é que têm barbeiros de seleção. Levam barbeiro na comitiva? Não, não, não. Não levam. Mas há quem leve. Eu sei que a seleção de futebol leva barbeiro. Eu lembro de ver uma reportagem. Leva barbeiro ou arranja um barbeiro lá? Para perguntar sem conhecimento. Leva um barbeiro. Ou se calhar às vezes era o Quaresma que cortava o cabelo. Eu digo isto porque, por exemplo, no Sporting já aconteceu. Vamos jogar ao Norte e estamos hospedados num hotel qualquer e vai um barbeiro ao nosso hotel e corta a quem quer. Mas nós não o trazemos connosco. Ah, pois não sei. Não sei como é que é o processo. Mas pronto, vocês têm sempre essa vantagem que tem ali... E como é que é aí? E aí tu cortas com alguém que não te corta o cabelo normalmente? Não. Isto é... Porquê? É pancada. Eu tenho algumas pancadas, mas... Fogo, mas isto é uma coisa que eu estou... Isto é um denominador comum de todos os jogadores, mano. O quê? O cabelo? Não, a cena das pancadas de que terem coisas... Ah, sem dúvida. Mas isto tem a ver mesmo com o rendimento esportivo também? Tu se cortaste com outro barbeiro... Não, eu não... Essa parte eu não levo para o rendimento esportivo. Levo, por exemplo, a minha questão das meias. Tenho uma pancada com as meias antes do jogo. Mas do barbeiro... Isto é um bocado repetitivo, mas... Sim, sim, sim. Nós falamos sempre disso porque todos vocês têm isso, pá. E aconteceu uma... Fui agora para a seleção, o jogo antes em casa. O meu roubaro esqueceu-se das minhas meias. E aquilo para mim foi um estresse. Um estresse autêntico. É que foi... Antes de entrar para o campo foi o tempo todo... Sim. Uma preparação a dizer... Não, mas são umas meias. Isto não... Érico, por amor de Deus, não conta para nada. Calma. Mas é uma preparação porque... E as minhas meias... A malta gosta... Mas as tuas meias de jogo... Nós jogamos, não sei se tu reparas... Tens a meia de jogo, normalmente comprida. Sim, e uma meia por cima, não é? Ou não? Tens a meia que fica por cima é a meia de jogo. Porque normalmente está cortado o cano. Estás a perceber? Sim. Pronto, nós... Imagina, usamos uma meia... A meia canela, aquela meia clássica da raquete. Imagina, estás a ver? E depois é que metemos a meia de jogo, que não tem cano. Estás a ver? Só metes... O que é o cano? O cano é a parte que assenta ao pé, com o calcanhar. Ah, sim, sim. Ou seja, imagina, nós cortamos esta parte... E então só puxas aquilo para cima para prender a caneleira. Estás a perceber? Ok. E então a minha meia de baixo... Porque o que acontece é se tu usas essa meia de jogo normal... é que ele escorrega no pé. Não, dentro dos ténis. Sim, sim. Ao menos a minha escorrega. É o chamado atrito, não é? Faz ali uma... Exatamente. E então eu uso a minha que... Pronto, é bancado. E é da seleção... Mas pronto, tens levado isso, ficaste logo... Ficaste logo num parafuso. E a minha é da seleção, são mais da seleção que eu curto e pá, estão todas rotas. E eles olham para mim e dizem... É o mínimo, é a ajuda do Sporting. Eu não, deixa de olhar. Tem que ser sempre para cá. Está aqui, tem que estar bem. Pô, mas isto é uma coisa... E pá, eu nem vou para aqui, vocês é que vão sempre... É esta a tal meia, está ali. Aquilo é a meia branca, que nós chamamos a meia de enchimento. E a única... Eu achava que aquilo era só para o cenário. Também é? Eventualmente. Eu não uso para o cenário, mas eventualmente. É como a questão das ligas nos pulsos, ou aqui em baixo. Há quem usa para o estilo, há quem usa para prender a caneleira. Sai da pessoa. Eu sempre achei que aquela meia era só para o cenário, não tinha nenhuma função. Sempre achei isso. Porque quando eu jogava, quando era puto, nunca usámos aquilo. Achei que era só tipo... Imagina, a partir do momento que jogas no Sporting, podes usar uma meia branca. Sim, podes usar, por cima. Não, aquilo tem um... Assim, a minha explicação é essa. Pelo menos para mim. Mas este aqui está a usar por fora, como é o que tu fazes, não é? Por fora como? Esta meia branca está por fora da outra. Não, estás a falar de qual jogador? Estou a falar da seleção? Do André, ok. Não, ele está a usar. Ou seja, a meia que faz parte do conjunto de jogo é a verde. Exatamente. E essa meia está por cima da outra. Ou seja, ele a branca pôs primeiro, subiu e depois é que meteu a verde. Mas a verde não está por baixo. Não, a verde está por cima. Ah, ele cortou. Ah, está bem, já estou a perceber. Epá, porra. Estou a perceber? Sim, sim, sim. Ok, ok. Estive aqui, pronto, tive aqui um momento. Todos temos, todos temos. Não há mal. Estamos a gravar isto às 6 da manhã, para quem não sabe. Estou só a desculpar-me. Porque até mesmo para prender a caneleira é mais fácil. Sei lá, são bancadas. Pois pá. Mas porquê que vocês têm? Mas imagina, sem a meia completa, impossível. Não consigo. Ou seja, se não tiver a minha, se não tiver pelo menos uma meia de enchimento que não seja há de jogo, porque o material é diferente, nunca consigo. Começa-me a fugir o pé e não dá, os tênis fojam. Então, mas e nesta vez esqueceste destas meias e como é que resolveste o assunto? Esqueci-me destas meias e tinha lá umas de enchimento normais. Sim. Só que não eram as minhas. E aquilo para mim... Mas qual é que é o... Porquê que isso te fez confusão? Porque achaste que ias ter menos rendimento por causa disso? Achei, achei. Mas ia acontecer alguma coisa? Não, fiz um bojo. Eu de repente vou ser acusado de estar a tentar tirar as substições de todos os jogadores, não é? Porque na última... Mas é bom tu tentares tirar, porque tu não deves ficar agarrado a uma substição. Claro. Assim, cada um com a sua. Sim. Mas eu não devia, nem quero ficar preso a uma substição de achar que se um dia eu uma roupa era esquecer ou eu me esquecer das minhas de enchimento... Eu estou a usar isso, mas também tenho as minhas. Vou estar ali e vou ter com a cabeça na parede. E eu sou o mais jovem, posso dizer. Há gente muito pior. Então, tipo o quê? Sei lá. Não me estou a lembrar agora de um ao certo, mas há quem entra ao pecozinho para dentro do campo e fica a fazer várias coisas. O cardinal, por exemplo, tem imensas substições, mas o cardinal, então, é cheio delas mesmo. É sério? Cheio delas. Aconteceu, por exemplo, quando eu cheguei ao Sporting, ele tem uma substição que é nós entramos para aquecer e depois saímos do aquecimento para nos ir equipar. Sim. E ele tem que ser o primeiro a sair do aquecimento. É pancada dele, a substição. Quando acaba, eles dizem, vamos entrar, ele tem que ser o primeiro. E eu não sabia, primeiro junto. Eu fui antes. E quando eu por mim, está ele a acelerar. Vaz-lhe uma cabeçada do cardinal. Uma ameaçazinha. Uma ameaçazinha. Respeitinho. E obrigou-te a voltar para trás? Espera aí. Não, não, mas chamou-me. Espera aí, espera aí. Eu tenho que ser o primeiro. Está bem. Mas há vários assim. Há, tipo, jogadores que na fotografia de equipa têm que ficar na ponta. Tens vários. Outros que são o último a entrar em campo, não é? Na seleção temos um jogador que tem as pernas arqueadas, muito arqueadas. E ele quando faz aquela posse de equipa, ele fica em baixo e tem que ficar no meio, isto mais na questão do euro. Dizem que ele tinha que ficar no meio com as pernas arqueadas porque aquilo é que estava sorte. Então todas as fotos acho que era assim. Portanto, o raquitismo é o que dá sorte à nossa seleção. Completamente. Olha, mas falando nisso, pá, olha, nem de propósito, e para as pessoas verem que eu também não tenho capacidade para fazer pontos aqui nos temas sem saltar de uma forma brusca, estás a falar aí nesse... Porque isto também foi uma coisa que tu tiveste, não é? Pelo menos eu estive aqui, eu estive a pesquisar a tua história. Ok. Tu quando eras puto também tiveste uma cena nas pernas que não foi isto? Foi mais ou menos. Assim, foi uma doença que se chama doença de pertes, que apanha... não há explicação, ou pelo menos eu não a tenho. Não há uma explicação certa para o que é que acontece, ou o que é que leva a essa doença a aparecer, mas é uma doença que por norma aparece entre os 3, 7 e 9 anos. Pelo menos foi assim que me colheram o peixe, estás a ouvir? Pois, enganaram os médicos, médicos. Não, porque já apanha pessoas que tiveram mais tarde. Mas estar na Polónia nós já não acreditamos em nada, não é? Somos negacionistas até de tudo. E então, basicamente, aquilo é, de forma muito arcaica, é dizer-te que a cabeça do fémur, ou seja, a cabeça do fémur assenta sobre a bacia e a minha cabeça do fémur desfez. Ou seja, eu não tinha parte do osso. Mas como é que tu hoje em dia jogas futsal, meu? Como é que me passa? É um caso de sucesso. Porra! Não, aquilo ao fim e ao cabo... Tu tem que fazer uma série da Netflix sobre ti, meu. Mesmo. Não, mas agora é normal tu, uma pessoa que tenha essa doença, depois conseguir ser jogador profissional? Eu acho que o que os médicos me disseram e por experiência do que já tenho visto é, se for detectado cedo e em crianças melhor, se for detectado cedo é fácil tu fazeres um tratamento que te leva à vida normal. Ainda assim, o meu caso foi um caso que teve... Fiquei com 97% acho que foi o do fémur reconstituído, que é uma vitória enorme. Eles dizem que por norma, na melhor das hipóteses, ficas com 90, 80 e tal. E eu acabei por estar com... Mas o que é que isso na altura implicou? Implicou cadeira de rodas, moletas mais... Mas quanto tempo? Eu acho que ainda bateu uns aninhos, acho que eu. Ok, e tiveste vários anos de cadeira de rodas? Epá, eu não sei ao certo, eu já disse vários anos, sei que não foi, mas eu acho que tive pelo menos um ano ou dois anos de cadeira de rodas, porque eu lembro que apanhou ali o meu terceiro e o quarto ano. Pá bem, estou surpreendido com isto, que eu não estava esperando. Mas calma, mas então como é que foi o processo de... Aquilo basicamente é, a doença manifesta-se, ou a minha manifestou-se com uma dor na varilha, só que eu estava sempre lá no bairro a jogar à bola e disse à minha mãe, estou com uma dor na varilha, e normal, pá, deste um jeito, estás a estudar inteiro a jogar, metes gel com o spray, o spray, e aquilo foi uma constante, uma, duas semanas, e ao fim de duas semanas a minha mãe já não achou normal e foi ao hospital. Aliás, fomos a uma clínica ali perto de casa, e essa médica, por acaso, dava-se super bem com um dos médicos que é tipo o manda-chuva desta doença. E então ela disse logo, olha, isto pode não ser nada, mas pode ser também uma coisa muito grave, portanto, vai este médico e logo vê-se. E mal eu fui, ele deitou-me na cama, mexeu-me assim nas rótulas, não sei o que é que ele lá viu, e disse, olha, o Érico já não sai daqui, vai ficar internado, ou daqui a dois dias que era o Érico internado, vai-lhe comprar roupa para ele ficar aqui com pijamas e tal, e ele vai ficar aqui. E então basicamente o processo era eu internado, com os pesos agarrados à parede, a fazer tração e as minhas pernas todas ligadas a esses pesos que era para criar espaço entre a bacia e o fêmur, para o fêmur regenerar. E então eu fiz esse tratamento no hospital. Mas isso foi até quê? Isso começou com aqua idade? Com sete, lá está. Até mais ou menos quanto? Eu tive alta, mesmo alta, já não ter de ir lá mais, eu acho que foi aos quinze. E tiveste oito anos? Tive oito anos com esta doença. Mas e conseguiste fazer desporto na altura? Não, não. Não, eu quando saio do hospital, eu quando saio... Bem, agora já temos distanciamento para olhar com isto aqui, com algum, não é? Sim, sim. Com ligeireza. Mas isto é uma coisa... Eu tive saído do hospital e fui fazer o tratamento que fazia no hospital, foram lá a casa pôr-me, ou seja, foram pôr uns pesos para eu fazer. E depois disso o procedimento era a cadeira de rodas, porque não ia ficar a fazer tração a toda hora. Era fazer cadeira de rodas, porque não podia pôr o pé no chão, e depois foi o procedimento da cadeira de rodas, depois moletas, depois começar a andar, por aí. E quando é que começaste a jogar futsal, no meio disso? Eu já jogava à bola antes, depois entretanto parei e voltei assim que me deram alta. Aliás, eu acho que comecei a jogar e ainda não tinha tido alta médica, porque quando me deram alta, antes de me darem alta médica, tipo um ano antes já me disseiam, ok, ele pode praticar atividade física com vigilância, mas pode. E depois quando me deram alta médica mesmo, já praticava desporto federado, e aí então já estava... Quer dizer, os jogadores normalmente ignoram aquelas lesões, tipo um gajo, sei lá, faz uma entorce, ah, eu quero jogar. Não, tu tipo, estou de cadeira de rodas, mas quero jogar. Eu fui apanhado milhares de vezes de cadeira de rodas. A dar toques? A dar toques, não, mas arrastava-me pelo bairro, nós tínhamos um campo citético, ia de cadeira de rodas, saia da cadeira de rodas e ficava na baliza, a levar com remates, pá, era o que podia fazer. E depois de moleta. Isto é a melhor história de vida que temos aqui neste podcast, até hoje. Esmiuçada, já falei imenso disso, mas... Pô, e agora é saudável, agora estás bem. É pá, para já sim, quero acreditar que sim. Já viste aquele, o filme do Benjamin Button? Já vi, já vi, já vi. És tu? Pá, não me queres combinar. És tu? Põe, tu neste momento és um gajo saudável e nasceste com... Nasci já... Idoso, já nasceste idoso. Exatamente. Aí é bem. É, foi duro. É pá, mas isso... Mas isso também, se calhar deu-te aí outra maturidade, não é? Muita, muita, muita. Mas foi muito duro, ali principalmente na altura da escola. Eu lembro que eu até tinha aulas no primeiro piso, puto, e a escola teve que mudar imensa coisa, pôr rampas, porque eu estava lá. Ah, pois tu já passaste por essa experiência, que é, teres precisar desses acessos que não há. E como é que... E nos centros comerciais? A minha maior dificuldade era essa, eu lembro... Isso eu lembro-me, não muito bem, porque já faz algum tempo, mas lembro-me que a minha maior luta era eu parar o carro... Eu não, a minha mãe parava o carro nos deficientes. Sim. E dizerem... Do quê? Mas estavam... Dizeram o quê? Não percebi, desculpa. Ou seja, imagina, a minha mãe... Eu andava de cadeira de rodas. Sim. Era muito mais prático para a minha mãe deixar o carro ali no lugar ao lado da entrada do estacionamento... Do Ares Parque. Sim, sim, sim. E então, tu tinhas sempre aqueles lugares do deficiente... Claro. Perto dos acessos. E a minha mãe deixava lá, porque tinha o distintivo e porque efetivamente lhe dava mais gente, não era porque... E então... Só que para mim, pá, eu queria negar isso, né? Ah, ok. Ou seja, eu puto a dizer, pá, estás no lugar dos deficientes. Eu dizia, eu não sou nenhum deficiente. Não me metam nesse... Sim, sim, sim. Mas não sou deficiente, não tenho nenhum problema, tipo, isto vai passar, calma. Só que agora, há frio, é mais fácil do tu perceberes que, obviamente, para a minha mãe dava mais... Claro, o acesso. O acesso, tudo. E a minha mãe deu comigo às cavalitas, às costas, tudo, porque não... Ou seja, a questão da logística da cadeira de rodas era muita dor para a minha mãe. Sim. E agora que eu não tinha noção, mas a minha mãe disse que na altura emagreceu imenso, porque tinha que andar comigo, teve imensos problemas de costas. Imagina o típico puto cadeira de rodas, bolinha, só a comer, só a comer, só a comer. Imagina o peso de bebê, não é? Minha mãe sempre a carregar comigo, vivíamos no primeiro andar, a minha mãe a carregar comigo lá para cima, a tia vinha a buscar a cadeira de rodas. Pois, pois, os teus pais também devem ter sido uma... Na altura... Era duro. E sentes... Pois isto... Olha, mas pegando nisso, estavas a dizer na altura de tu dizeres que, pá, não sou nenhum deficiente, não quero estar... Não quero ir para o lugar dos suficientes. Esse, pá, tudo o que é feito... Li poucas coisas sobre o assunto, mas tudo o que se diz sobre o assunto, normalmente, é que quanto mais igual for a forma como tratas uma pessoa que tenha uma limitação a qualquer física, melhor, porque não estás a tratá-la como se fosse um inválido, não é? Claro, claro, claro. Tu sentias que, na altura, as pessoas se tratavam de forma diferente pelo que tinhas, ou...? Eu acho que já para aquela idade era uma pessoa que tinha alguma noção das coisas. E obviamente tu sabes que não és tratado de igual maneira. Primeiro, pela questão física, que não podes fazer o que as outras pessoas fazem. Isso é a ponta 100. Eu não podia ir jogar de cadeira, não podia jogar à bola, não podia andar a correr e descer escadas, queria ir lá para cima, tinha que pedir ajuda. Logo aí eu era dependente. A partir de, logo pela idade, pela minha capacidade física era dependente. Mas, obviamente, que me tentavam tratar de igual maneira, mas não dava, não é? Sim, sim. Não tinha como. Pois é, um sumo consciente, não é? Imagina o que é que é que acontecia-me na escola, nós tivemos que mudar a minha sala a dar-lhes para o piso zero e eu, um puto do terceiro ano, a brincar no recreio. A minha brincadeira era, a minha mãe levava-me uma mochila com tazos, legos e tudo e mais alguma coisa, metia-me uma mesa no recreio e eu a ver os putos todos a jogar a bola e eu a brincar com tazos e legos e tal. E como é que tu, nessa altura então, em que quem manda no recreio é quem leva a bola e quem sabe fazer cuecas aos outros, como é que tu, na altura, consegues, pá, ser um puto com crescimento normal? Bem, estou a fazer para... Não estava preparado. Isto é um grande desafio para mim, que eu não estou habituado a fazer uma entrevista assim, então... Não, porque a malta não tem muita noção da doença, não é uma doença que se fala muito, portanto... Quantas pessoas é cá com essa doença, hoje em dia, cá em Portugal? Imagina, é uma doença que não se fala muito, mas até é recorrente, ou vai ser mais recorrente, eu conheço uma pessoa com quem lidei vários anos e só o passado imenso tempo é que soube que ela teve a mesma doença que eu, mas como é que se lida? Pá, não se lida bem, obviamente, com o puto tu queres é correr, ainda por cima eu era daqueles que jogava a bola e era o da bola, eu tinha sempre a melhor bola e então... Ou seja, quando isso te bateu, tu na altura, antes disso, tinhas uma vida completamente normal, ou sempre tiveste alguma limitação até aos 7 anos? Não, 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 completamente normal. Isso é que é o maior choque, não é? Completamente normal. E do nada, eu vou ao médico a achar que tinha uma dor na varilha, e do nada eu vou ao médico e dizem, olha, o Eric daqui a 3 dias está a internar. 2, 3 dias está a internar. Duro, duro. Sim, duro, duro. Sabes que há uma... Esta coisa que estávamos a falar aqui de... Lá está, de quando olhares para um... Achares que um deficiente não tem a mesma capacidade que tu e tratá-lo de forma diferente. Há uma campanha bela louca que foi feita, já não lembro, acho que foi para os Paralímpicos, que são umas imprensas com imagens deficientes, motores, deficientes, ou que têm próteses, e há um estigma muito que é quando passa um docente na rua as pessoas têm tendência para olhar. Têm tendência para... Porque vê uma pessoa que tem uma determinada dificuldade e tem tendência para olhar. E a campanha assinava. É normal que olhes, porque isto são campeões do mundo. E eram tudo campeões do mundo paralímpicos. Para mostrar um bocado que, apesar de terem estas limitações, são pessoas que conseguem fazer o mesmo que as outras. Mas eu acho que... E lá está, volto a dizer. Eu não fui... Não compara a minha vida nem o que eu passei a infância com algumas situações que existiram. Eu tive, por exemplo, uma capa num jornal e eu fiz questão de frisar. Aquilo acabou por sair um bocado deturpado. Mas o que eu fazia, questão de frisar, era... Mas eu tive... Acabei por ter uma infância top. Eu não posso comparar... Só porque estive no lugar dos presentes, não posso dizer que teve uma vida... Sim. Não, de todo. Mas eu acho que a melhor forma de tu viveres com isso é a aceitação. É o primeiro passo. E eu acho que isso foi uma coisa fundamental para mim. Que foi passado um tempo de dizer aí o porquê a mim. Foi dizer, ok. Porra, mas como é que tu... Eu tenho 30 quando há alguma coisa que me foge um bocadinho do controle, fico revoltado. Como é que tu, um puto com 7 anos, o que queres é... Mas sabes que eu acho que é mais difícil quando tu és mais velho. Porque tu tens outra noção das coisas, tu és muito mais independente. Pois, és mais consciente. És muito mais consciente. Eu com 7 anos, apesar de... Lá está, eu tinha alguma consciência já. Mas para mim aquilo era um bocado... Eu era muito naívo, não é? Sim. Pá, sim, mas isto vai passar. Se a minha mãe... E quando nós fomos putos... Eu acredito sempre que quando nós fomos putos, a minha mãe era super mulher. E a minha mãe dizia-me, não, tu vais-te curar, vais ficar... Não dizia vais curar, mas vais ficar bom ou vais voltar a jogar. E então aquilo para mim, o que ela dizia, era a ordem. Então eu estava tranquilo, apesar de frustrado, tranquilo. Pensava sempre, ok. Mas e não tinhas pressa de... Quando é que isto vai resolver? Quando é que isto vai resolver? Claro que tinha. Mas eu acho que... Lá está, acho que essa era a minha parte da consciência. Obviamente que eu me fui abaixo, sim, algumas vezes. Eu lembro-me que no primeiro dia que cheguei à minha cadeira de rodas, eu não queria sair de casa. Chegou a cadeira de rodas e toda a gente feliz porque, pá, o Érico vai poder sair, tipo, já não vai estar preso à cama. E eu não quis sair, eu disse, não vou, não vou, eu não vou de cadeira de rodas, não sei. Porquê? Porque não querias te vir sem cadeira de rodas? Não queria, lá está, não estava nessa fase da aceitação. E tu e como é que mudas? Como é que mudas para essa parte? Quando, acho que quando comecei a olhar para a cadeira de rodas como um divertimento, literalmente. Começaste a ver tutoriais para fazer aqueles para levantar a cadeira. Não vi os tutoriais, mas aquilo para mim era... E fazias? Sacavas uns cavalinhos com aquilo? Na boa. Estava aqui a falar contigo e estava uma hora num cavalinho. Pois, era os putos no recreio a pedirem, deixa-me experimentar a cadeira para fazer uns cavalinhos. E eu só saí de casa quando o meu primo, que era a minha figura paternal, me disse, não, eu é que te vou levar à rua. O teu primo era mais velho que tu? Era mais velho que eu, não sei agora a certa idade dele, mas era mais velho que eu e era quem eu tinha assim como figura paternal. E então ele é que me disse, não, tu vens comigo, não te preocupes, leva isto a sério, tranquilo na boca. Mas como é que os putos são moedas preconceituosos, não é? Muito. Portanto, como é que tu és saudável até aquele momento, és o gajo que faz uns prints no recreio, de um momento, pô, te apareces de cadeira de rodas. Como é que os teus colegas, na altura, percebem, espera aí, este gajo está igual, estás a ver, tipo, isto é só aqui uma coisa que ele tem para ajudar? Como é que se faz isso? Eu não me lembro ao certo como é que foi, mas lembro-me que os meus colegas deram-me imenso apoio, lembro-me de putos que jogavam à bola, que eram, que estavam sempre com bolas, e ficavam comigo no recreio, eu até me sentia mal por eles, tipo, vai jogar à bola, se fosses tu, eu não estava aqui, estava lá. Sim, 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 percebo. Mas tive apoio, não posso ter... Pois é, que há muita tendência às vezes do coitadinho, não é? Que é uma coisa que também não queres. E o puto é cruel, o miúdo em si é cruel, não é? Nós, quando somos miúdos, somos cruéis, não temos noção das coisas, mas eu não senti muito isso, não senti muito isso, e depois quando tive a fase de aceitação, de aceitar e tranquilo, foi uma desbunda. Minha mãe até tinha vergonha, nós íamos para o centro comercial, e a minha mãe teve a loja, e eu... Deixei aqueles corrimãos de... Não, depois quando te meteste, quando te ficaste bom, depois aposto que abusaste ou não? Não, tranquilo, depois já o queria era jogar à bola, abusei mais com a cadeira de rodas, porque depois também havia aquele sigma do, pá, estás cadeira de rodas... Ah, tu querias mostrar que... Agora não podes estar aqui, Érica, a fazer cavalinhos, tipo, parece que tu não tens nada. Então era a minha mãe... Pensava que tu tinhas pedido uma cadeira de rodas para passar à frente da fila só, tipo, nas finanças, pá, Érica, leva a cadeira de rodas para passarmos à frente. Então imagina a minha mãe andar às voltas no centro comercial, e outra cadeira de rodas a fazer-se para ir de um lado ao outro, e depois a puxar um travão, e a cadeira de rodas, coisas dessas. Sim, sim. Fomos férias uma vez, e depois eu tinha aquela questão da independência, queria ir à casa de banho sozinho, completamente impossível. Não conseguiste ir à casa de banho sozinho? Não, porque tinha estes obstáculos, cheguei à casa de banho... Mas na casa de banho dos deficientes não conseguiste ir sozinho? Naquela situação, por exemplo... Não, conseguia, mas eu digo naquela situação, por exemplo, aconteceu, eu disse, não, vou sozinho, não preciso de ninguém, cheguei lá, deparei-me com um degrau assim, e eu quis fazer um cavalinho. Quando fui fazer o cavalinho, quei para trás. Então imagina a vergonha da minha mãe, no meio de um bar, eu assim, de cadeira de rodas, de cabeça para cima. E sentes alguma obrigação, sentes algum... Hoje em dia que estás bem, queres... Isto é legítimo, queres ou não queres ajudar malta que passa por isto agora, sei lá, ou que tenha que se adaptar ao mobiliário urbano, de não haver sítio para as cadeiras de rodas andarem? Confesso que era uma coisa que eu gostava, de ser mais ativo nesta questão. Apesar de fazer a minha parte quando me aparece alguma questão, e tenho uma história curiosa, que é, no meu primeiro World Sporting, nós somos campeões europeus, e eu saí numa capa de um jornal, mesmo com aquele... Com aquele... O título de clickbait. Já, exatamente, estás a ver, o típico. A dizer, Eric supera tudo, e cadeira de rodas, a campeão europeu... Aquela VT do The Voice, não é? Para fazer chorar. Completamente, exatamente. Tu tens potencial para ir ao The Voice, atenção, se soubeste cantar, tens a vitória. Não, 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 nada, nada. Eles iam desmissar a grama. Ao máximo. E, entretanto, sai o jornal, e uma pessoa mandou uma mensagem ao Cari, que na altura jogava comigo, que tinha um... conhecia um amigo do amigo do amigo, e mandou uma mensagem ao Cari a dizer, podes-me dar o número do Eric, porque o meu filho tem o mesmo problema, e eu quero entrar em contato com ele, para ver se ele pode falar com o meu filho, alguma situação. E, na altura, o Cari fez-me chegar isso, e eu disse, dá-lhe o meu mail, dá-lhe o meu número, e ele que entra em contato comigo. Entretanto, ele mandou-me um testamento enorme, e um mail também, a perguntar, não peço que percas nada do teu dia, mas que me puderes dar alguma indicação, o meu puto tem sete anos, ou o que é que é, sete ou oito, por aí, se puderes falar com ele, o minuto que seja, e eu, logo aí pronto fiquei, me disse, vem ter comigo, vens ver um treino nosso, falamos um bocado, eu aconselho-te o meu médico, o meu médico da altura. E acabei por acompanhar o puto, mas foi giro, como é que isso foi, ou seja, aquela capa de clickbait, que tu falas, acabou por servir para eu ajudar uma criança, ainda hoje não tenho contato, falo com o puto, e o miúdo está bem, na altura ele estava a fazer um tratamento diferente do meu, e eu estranhei, porque na minha altura não era esse tratamento, mas pensei que, ok, eu também já fui há mais tempo, o tratamento mudou eventualmente. Mas disse-lhe, olha, o meu médico era este, e eu sei que ele era o boss, portanto, vai lá, não te custa nada, eu falo com ele. Tu queres só ver onde é que tu estás agora, não é? Visto, é um médico de certeza que é bom. Já, eu disse, eu trato da consulta, eu vou arranjar o número dele outra vez, eu trato da consulta, digo-te e tu vais lá. Entretanto, consegui o contacto dele, ele lá marcou, e o médico disse, não, o tratamento está imocável, ele recontinua, não sei se ele agora até está a ser seguido por ele lá mesmo, mas pronto, mantenho o contacto com ele, até tenho uma foto no Instagram naquela altura do cabelo rosa, e pronto, pá, é curiosa essa história, porque acabei por ajudar alguém agora, não procuro, não procuro, e se calhar até devia ter uma... Não sei se devias, acho que ser natural, se calhar até, porque às vezes também há muita gente que usa estas questões mais solidárias, também, como clickbait também, percebes como... Mas também há muito aquela questão de, se tu és jogador, futebol, futsal, ou seja, se tu és um jogador, ou uma figura com um bocado mais disposição, tu tens que ter alguma questão... Acho que tens de ter-se a acreditar, se é uma coisa que acredita. Claro, 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 mas pronto, acho que também poderia usar isso a favor, mais, mas... Não sei, pá, aí em cima, em cima, essa aí do meio, essa. Ah, está aí o miúdo. Como é que ele se chama? Martinho. Martinho. Até acho que isto tem outra foto aí, vê lá. Pronto. E o miúdo estava de cadeira de rodas também a fazer um tratamento, aquilo era uma espécie de uns calções que ele punha para manter a perna aberta, eu acho que era para o sangue irrigar a cabeça do fémuro, porque perde a irrigação, e eu acho que era por isso. Pronto, e o puto manteve o contato comigo, entretanto depois dei-lhe uma t-shirt também, e foi isso, foi o possível. Pois isto, tu estás muito bem resolvido com isto hoje em dia, não é? Muito, muito, muito. Eu só não gosto, e não gosto mesmo, porque acho que não é assim que tu tens que lidar com aquela questão do coitadinho. Pois é, mas sabes que isto para mim, tipo, pá... Desculpa, só para não perder o raciocínio, eu tive um convite para ir à televisão, a um programa em que eu nem respondi, porque só a introdução, ou seja, só a forma como me abordaram, e se pensarmos aqui um bocado, até sabemos que programa era, mas só aquilo, só a introdução do que é que queriam de mim para aquele programa, era logo entender tipo, ia ser aquele coitadinho... Iam ter uma música da Céline Dion por trás, ia puxar a lágrima... Exatamente, imagina que me acabava de ser campeão europeu, e naquela frase, naquele contexto, eles não falaram uma única vez de ser campeão europeu, era falar da tua vida, de como é que tu... e eu ignorei, porque acho que não era esse o ponto também. Acho que era isto bem, sim. Mas eu próprio não sei bem como é, eu tenho um bocado até de, às vezes, de medo do que é que posso dizer sobre isto, porque não sei se vou estar a dizer uma coisa certa. Ah, sim. Ou seja, eu não venho preparado para isto, percebes? Não, mas é bom também perceber, ou seja, qual é que é a forma certa de falar disto, estás a ver? Como é que... Eu acho que não há forma certa, porque cada pessoa tem a sua forma de lidar, de reagir. Por isso não te posso dizer que é assim que tu tens que lidar. Agora, a minha forma de lidar é com o máximo de abertura possível, com o humor, porque eu acho que tem que ser mesmo, com o humor e a curtir, porque já foi e correu bem, portanto não vejo problema nenhum com isso mesmo. O humor alivia as dores nestas coisas. Mas há quem não goste. Pois, sim. Há quem diga, pá, não se brinca com isso, ou não... Já viste uma boa piada sobre a doença de pertos? Sobre a doença de pertos, não. Já vi algumas sobre outras doenças, mas... Mas a doença de pertos em si, não. E se fizessem na altura... Bem, na altura, se calhar não consumias o humor, não é? Sim. E mesmo que consumias, se calhar não ia perceber, com sete anos, assim... Pronto, mas se fosse agora... Menos agora, se fiz-se uma boa piada sobre doença de pertos, ou se fiz-se uma piada só, o que é que acharias de... Achas que... Se fosse uma boa piada, ia custar muito, certamente. Se não fosse uma piada... Não achas que é um tema proibido? É isso? Eu não vejo... Eu... Lá está. Também não vou me dar na questão dos limites do humor. Não, não, não. Não, mas lá está. Eu acho que não há esse limite, pelo menos para mim. Para mim não há esse limite. Mas quem é melhor do que tu? Quem com mais autoridade do que tu do que alguém que passou pelo assunto para falar sobre isso? Sim, mas outra pessoa que passou pelo assunto pode não gostar, entende? Pode não gostar de ter um limite do humor muito mais... Mais aportado, sim. Mais aportado, sim. Ok. Por isso. Bem. E supostamente... Ah, estão aqui as radiografias. Pronto, e isto o que acontece é... Fala para o micro, fala para o micro. Desculpa. Isto o que acontece numa das radiografias que está aí é a cabeça do fémur desfaz, ou seja, mete-te debaixo, debaixo. Ali onde está aquela cruz até, aquilo é a zona da cabeça do fémur, não sei ao certo se é por ali, que se desfaz, ou seja, na minha radiografia havia mesmo um vazio, ou seja, não havia um osso definido. Ok. Não estava formado, estava mesmo cortado a meio porque tinha-se desfeito. E depois eram radiografias constantes a ver se ele estava a regenerar. E é mais fácil em crianças porque lá está, temos um poder de regeneração. Isto é uma coisa genética ou é uma lutaria? Uma lutaria. Uma lutaria. Eu não tive ninguém na família que teve. Pá, quem fez isto? Quem fez o nosso sistema operativo? Foi malzinho, pá. Isto poder acontecer a um puto de sete anos é uma coisa muito cruel, não? Sim. Mas gosto eu lá do copo-me e cheio, pá. Porque acaba por também regenerar... Tu tens outra sensibilidade com isto também, não é? Ou seja, isto dá-te também porque não foste um puto que a única preocupação era chegar horas a casa para ver o Pokémon, não é? Não, não, de tudo. Deu uma outra sensibilidade, outra maturidade. Cresci mais rápido. Que é uma coisa até, a sensibilidade às vezes, o preconceito com o homem não pode ser sensível, não é? Ou de que... Sim, sim, sim. Ou dos homens não choram. Não choram. Os homens não choram, exatamente. Somos aqui uns granhões. Não, de tudo. Eu sou sensível, pá. Consegues puxar o choro? Forçar? Sim. Não, é impossível. Eu consigo. Consegues puxar o choro? Acho que sim. Não, eu forçar não consigo. Mas não preciso muito para chorar. Então bora a ver. Vamos ouvir o triste. Vamos tentar ver quem é o primeiro a puxar o choro. Bora, bora. Bora aí? Até é uma forma que conseguimos... Impossível. Mas é impossível. Nem faz sentido. Não consegue. É impossível. Não temos aí umas raspas de lima para meter no olho? É impossível. É impossível. Não consigo. Pá, mete... Sad... Sad vídeo. Ah pá, eu vou... Eu vou dar tudo o que tenho. Depressing songs. Depressing songs. Calma, eu vou tentar chorar para cá. Eu acho que isto é um bocadinho... Vais chorar para onde? Vais chorar para cá? Vamos ver quem é o primeiro de nós. Consegue? Preciso. Dá, agora lá. Estás a olhar para... Ah, ok. Eu olho para aquela? Sim. Ok. Mas nem estamos a ver o vídeo. Eu não preciso do vídeo. Ah, ok. Isto vem dentro. Eu preciso do vídeo. Será que vamos conseguir? Isto depois vai para cortar. Aguenta-te. Eu estou quase. É impossível. Eu estou quase. Ele está quase, meu. Estou a lacrimejar. Não, pá. Ele está, pá. Está aí. Estou quase, meu. Não estou... Estás quase, meu. Não, não vai sair. Não vai sair. Não vai. É alergia ao pólen. Ó, pá. É muita pressão. Se me dessem mais tempo... Isto é a minha obsessão com o ritmo. Que eu achar que isto está aqui parado a chorar. Não vai quebrar o ritmo e as pessoas vão mudar para um vídeo do Sarcásio. Sarcásio já não existe. Foi não, foi não. Já foi, não é? Já, foi não. É pá, acho que não. Acho que não. Não sei. Mas olha que eles também pintam o cabelo. Também pintam. Os youtubers também pintam o cabelo. Estão... Estão na altura de parar. Não, sempre conceito. Olha para ele. Tu já tiveste daquela cor. Qual? Não, não, não. Não tiveste amarelo? Não, não. Olha, então bora... Olha, eu gosto de sempre destes desafiozitos. Vamos arranjar aí um corte. Fica aqui combinado um cortezinho. Dora. Uma cor. Que cores é que ainda não puseste? Ui. Pus verde, azul. Consegues desenhar o símbolo do Sporting na cabeça? Já tive para fazer. Mas depois achei... E já tive imensas conversas com o Barbar sobre isso. Mas depois acho que é puxar muito aquela brasa do Sportingismo e do... Mas fui eu que pedi. Não foste tu. Portanto, fica aqui. Fica aqui. É legítimo. Então mas para quando? É pá, agora estamos um bocado dependentes da... Mas queres meter aqui alguma meta? Ou... Tipo, somos campeões? Não, não preciso de uma meta. Posso fazer, não tenho problemas. Pá, então tem que aparecer aí. Lançamos o desafio. Isso. Pá, não. Se formos campeões... Se formos campeões? Ok. Se formos campeões... Campeões nós temos a... Taça da Liga agora, não é? Taça da Liga. Então se ganharmos a Taça da Liga... Isso. Combinar. Quando é que é o jogo? Era aqui a das semanas, acho. Contra quem é que é? Ui. Está duro. Então pronto. Portimonense, talvez. Se ganharmos a Taça da Liga... Faz o símbolo Sporting. Está combinado. E queres meter uma cor? Que cor? Verde. Verde e branco. Não, verde e branco não. No cabelo? Não, tens que meter. Não é só o que tu gostas isto. Ah é? Verde e branco. Verde e branco. Está bem, está bem. Mas tens que andar assim um mês. Não, um mês impossível. Porquê? Então porque eu corto o cabelo. Não consigo andar um mês sem cortar o cabelo. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Não, vai duas semanas. Duas semanas. Não, eu posso andar. A questão é que eu tenho que ir cortando. Ou seja, aquilo vai acabando por desvanecer. Pronto, então vá. Faz uma vez e depois... O que é? O símbolo? O símbolo e verde e branco. Mas verde e branco lhe há as riscas? Sim. Não, o símbolo... Então é impossível porquê? Porque tu não queres. Tu tens medo. Essa típica coisa de puro. Olha, espera aí. Evita aí a beres água. Espera aí. Eu trouxe aqui uma coisa. Confidenciaram-me. Tu és um homem que já deixou que ir muitos telemóveis dentro d'água. Confidenciaram-me isso. Tua namorada confidenciou-nos isso. Eu trouxe-te aqui. Um coiso de arroz. Tu metes o telemóvel caso entornes a água. Não, vou meter. Cas entornes a água no telemóvel. Vais meter já. Isto fica já aqui. Nós não queremos que falte nada. Eu vi-te aí a beres água. Eu tive logo medo de tu mandar-se-lhe um gancho com... Que estúpido. Isso aconteceu ou não foi? Na barragem de Alquio. Mas resolveu-se? Meteeste em arroz? Metei em arroz, mas impossível. Tinha seguro. Ah, mas o que? O telemóvel foi? O telemóvel foi há 20. Então caiu na barragem 5 metros. Mas recuperaste o telemóvel? Recuperei o telemóvel. Fui lá abaixo buscar. Eu não consegui. E foi o pai da minha namorada lá buscar. Ah, não foste tu? Ainda hoje levo com isso. E bem, e bem. E bem, e bem. Estes meninos privilegiados não saltam uma barragem por causa do telemóvel. Exatamente, clássico. Têm tudo mão beijada. Pronto, ficas aí. Estão bom. Mas ainda não acabámos ali a nossa combinação. Que é, portanto, vá, então vá, verde e o símbolo Sporting. Depende do verde. Tem que ver o verde. É que eu não curti muito do verde no meu cabelo. Então me esqueces o quê? Mas pode ser, depois não pode ser só verde. Até porque depois se eu fizer o símbolo, se eu meter uma cor muito clara, pode também não aparecer. Não se vê muito o contraste. Porque depois o cabelo começa a crescer. Então olha, é o símbolo Sporting e depois a cor faz o que quiseres. Ok. O símbolo tem que ser. Vou pensar, vou pensar. É a aposta, o... Taça da Liga. É a aposta não, está prometido o símbolo. Taça da Liga. Ok. Acho que é o mínimo. É o mínimo. Mas se formos campeões pensamos noutra, era mais difícil. Isso, isso. Tatuar, se calhar o símbolo aqui na testa, uma coisa assim mais discreta. Também não quero... O macho cortou o cabelo. O macho cortou o cabelo. Pois foi, cortou o... O cabelo e a barba. Era cortar o rabo de cavalo, não é? Exatamente, cortar o rabo de cavalo e a barba. Por causa deve-lhe ter... Mas olha que ele ficou mais elegante assim, pá. Eu acho que aquilo deu... Não foi, muito bom. Já não se usa rabo de cavalo para os jogadores de futebol, de futebol, de futebol. Não, não. Para os prodígios no geral. Não, não. Ainda por cima a ele, que lhe chamamos o BBB, que é figurinha. BBB porquê? O Cabinado chama-lhe BBB. Diz que ele é o Big Brother Brasil. Pela figurinha dele. Ah, pois. Anda com aquelas... Com as mangacava Slim Fit. Isso, isso. Já não se usa rabo de cavalo. Já não se usa, claro. Olha, mais coisas que eu tenho para ti. Até agora eu queria recuperar... Mas isto foi um bom início, pá. Eu não estava à espera, vou-te dizer. Não estava... Do que? A doença? Sim, não tinha... Pá, falaram-me aqui, tinha visto aqui num... Tu já tinhas falado numa entrevista sobre o assunto, mas não sabia-se o trajeto todo. Foi longo, foi longo. Então, mas agora que estás saudável, como é que... Como é que vejo... Quantos anos é que tens neste momento? 25. 25. Bem, no futsal, isso é... És um jovem ainda, não é? Porque o futsal se vai até... Há parceiros a jogar com 40. Ou não? Sim, em alta competição já não. Com 40, não. Não? 35, 36... Mas no plantel estás acima da média, não é? O plantel... Acima não. Acima da média. Deve estar na média. Deve estar na média. Na média? Na média estou. Porque temos ali putos muito abaixo. Depois que vem dos juvenis e dos júniores. E dos júniores com 18, 19, 17. Tu tens aqui formação na Quinta dos Lombos, não é? Contra a qual eu joguei. Ganhámos. Mas jogaste onde? Nos maristas, pá. Já falei disso aqui. Pois foi, pá. Pois foi, pá. Pois foi, pá. Estamos a estar a falar com um jogador. Pois foi, pois foi. Eu não quero treinar isto no ansiado sobre mim, mas vocês, pá. Insistem, insistem. Vocês insistem, pá. Mandam o meu cachorro no meu cabelo, não sei o quê. Os maristas de quê? Lisboa. Lisboa. Nós jogámos contra a Quinta dos Lombos. Tens que irá? Tenho 30 já. Ok. Final de carreira. A Quinta dos Lombos era acusada de ser os Betos também como nós. Era a Quinta dos Lombos e os maristas. Eram os Betos do futsal. Imagina, na minha altura eles eram tudo menos Betos. A sério? É. Éramos tudo menos os Betos. Por acaso na minha altura eram... Porque aquilo é ali da zona... Não é Cascais? É Carcavelos. Carcavelos. Entre os Carcavelos. Pois, apanharmos até os Betos surfistas na altura. Isso. Agora está pior. Mas, portanto, Quinta dos Lombos? Quinta dos Lombos. Pois. Sporting. Sporting Quinta dos Lombos. Transição. Como é que é? Orçamentos diferentes, não é? Portanto, condições diferentes. Nem tem comparação. É em quê? Condições de treino? Não, mas de... Quando passei dos juniores para os séniores. Como é que foi o percurso? Tu fizeste a formação também aqui no Sporting? Eu fiz a formação na Quinta dos Lombos uma parte e depois para os juniores no Sporting. E depois não fiquei no plantel sénior e fui para a Quinta dos Lombos. Ficaste triste com isso? Não, já estava a preparar. E foi o melhor que me aconteceu. Porquê? Porque a transição é dura. De júnior para sénior? Não, eu costumo falar muito com eles e desde o Matos, desde o João Matos, acho que só mais um jogador é que ficou. Aliás, neste momento nenhum jogador, só o Paçoque, os putos que lá estão, é que ficaram no plantel sénior do júnior. Porque é muito raro, é muito duro, a diferença é enorme. E pensaste desistir? Não, não. Só pensei desistir uma vez quando era júnior e eu tive imensos jogos sem jogar no Sporting quando cheguei e o primeiro jogo que jogo, só fiz as, não é? Só fiz as, não é? A sério? E não soube lidar com aquilo. Autogol, cartão vermelho. Por aí, por aí, por aí. Porrada no árbitro. Já, já, foi nisso, foi nisso. E foi a única vez que pensei que, se calhar... E o que é que fazias, não? Nada, não fui ao primeiro treino. Não, não, o que é que fazias desistir? O que é que fazia? Não sei. Não sei. O que é que és bom a fazer? O que é que disse a um plano B? Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto da parte da sociologia, psicologia, psicologia. Curto-te a psicologia? Saúde mental? Já, curto-te. E eu acredito bem nas energias e acredito. Ui, já estamos aí para um caminho perigoso. Já vou ter que usar com um gás que acredita nos signos e não sei o quê. Ah, não, não, de todo. Não, eu, quando eu digo... Olha que esta semana o horóscopo para aquário não está bom. Não, não, de todo. Não, nem conheço isso. Eu digo das energias, acredito há muito que a cabeça é que manda-te. Ah, sim, sim. Por exemplo, numa lesão, uma pessoa... Eu não sei se, por falar em documentários, vi um documentário que era o Hill, e eles falam muito sobre isso, de pessoas que têm doenças graves. Está onde o documentário? Na Netflix. A Netflix, pessoas que têm doenças graves e procuram, não é medicinas alternativas, mas formas de controlar a cabeça e... Eu faço meditação, portanto... Pronto, e há muito nessa base, vais curtir. Fazes meditação? Não faço, já fiz, mais na altura dos playoffs. Ok. Acho que é uma boa forma de relaxar, principalmente, e de manter em contato com... Mas tens algum mantra? Tens alguma coisa que fazes... Não tenho nada que faça regularmente, nem nada que faça... Ou seja, nenhum mantra que eu me reja, mas gosto de vez em quando ficar ali, só eu, comigo próprio. Relaxar um pouco. Sem pensar em mais nada? Sem pensar em mais nada. Tentar, pelo menos. E curto, curto. Muito por causa desse comentário, que acho que é fixe. Eu falei, num episódio anterior, falei disso com o Nuno Santos, com a questão de... E se te interessas, a questão da saúde mental e tudo mais, de fazer terapia. Eu faço terapia, portanto estou à vontade para falar sobre isso, que acho que é uma coisa que toda a gente devia fazer. Mesmo para desenvolvimento pessoal, não só para alguém que tenha um problema psicológico. Mas isso no desporto é um bocado mal visto, não é? Porque é uma fraqueza. Ele disse isso, o próprio Nuno Santos disse que há algum preconceito, os jogadores não procuram, talvez mais no futebol, que os jogadores não procuram, porque há um preconceito com uma pessoa que tem um problema, se calhar não está apta para jogar. Sim, mas eu acho que agora com... A questão não é bem mesmo, não é? Mas com a questão dos mental coachs do futebol que começam a aparecer. O Éder, olha o Éder. O Éder, por exemplo. Acho que isso começa a mudar um bocado o paradigma. O mental coach é um bocado diferente, não é? Pois eu sei, por isso é que também não tenho essa noção do que... Eu acho que o mental coach é uma, no fundo, é aqui uma suavização de... Não vamos dizer que ele vai a um psicólogo ou a um psiquiatra, então vamos... Mas eu acho que a questão do mental coach é mais um... É uma forma de tentar otimizar a tua performance, ou seja, de que forma for, a nível mental, de exercícios para te manter mais concentrado, isto ou aquilo. Mas também acaba por ser um bocado... Já estiveste algum? Não estive, não estive. Tenho um psicólogo na seleção, que faz parte da comitiva. Ah, ok. Vai connosco? Vai connosco. Que por norma está sempre atento a essas questões. Mas e como é que funciona a dinâmica de psicólogo com a equipa? Ele fala com o grupo, fala individualmente? Depende da campanha do campeonato, da competição, depende da forma como ele quer abordar os temas, mas por norma, quem é novo tem sempre logo uma reunião com ele. E depois ele aborda alguns temas, por exemplo, em equipa, para tentar suavizar uma derrota ou uma questão qualquer. Mas mesmo durante o dia... E há sigilo profissional? Ou alguém vai lhe contar coisas e ele vai contar ao míster? Não, não. Acho que não. Mas depois ele está atento a muitas questões de se vê alguém mais em baixo ou se houve uma conversa, sei lá, que as coisas em casa não estão bem. Estou eu mais a supor, mas ele chama, fala, está tudo bem, mais por aí. Mas o que é? Então tu dizes que a área te interessa? O que é que tu consomes da área que... Não, interessa-me no sentido de... Eu gosto muito de conversar sobre estes temas, da psicologia, e é uma coisa que me interessa... Como me interessa, acredito que me pudesse ver a... Desculpe-me, não, Pedro. Eu estou aqui a ver tu daqui a 15 anos, um num dias. Não, não dá um tanto treinador. Mas não tens ambições de ser treinador? Não? Não. Ok. Mas lá está, curtia muito, gostava muito de ser, se calhar, uma figura que estivesse no plantel. Não sei explicar ao certo, porque também não existe bem essa função. Tipo um tutor? Não é bem um tutor. É e não é, mas sei lá, alguém no plantel que não fosse o treinador, que tivesse a confiança dos jogadores e que pudesse, lá está, se calhar ser um bocado o tutor, fazer ali o elo de ligação entre a equipa técnica e os jogadores, sem ser um jogador, sem ser a equipa técnica ao certo, e poder ajudar. Digo isto porque tive um bocado, quando era júnior, uma pessoa que fazia isso no Sporting, que era o Zezito, e senti-o um bocado assim como tutor. Zezito, Zezito, sim. E ele era a equipa técnica, mas eu senti-o muito mais como nossa parte. É um grande clássico do futsal. É um clássico, um clássico. Uma referência. Sim, sim. Jogou anos e anos e anos. Tirar o número 5 por ele, por causa dele. Ah, tirar o quê? O Sporting não tem o número 5 neste momento por causa dele? Não, eu era o número 5. Não sabia. E depois achou de ser. É para não fazer ideia. É. Boa homenagem. Boa homenagem, sim senhor. O futebol deviam tirar o 28 do Cristiano também. Ele ainda vem cá parar. Ainda vem, exato. Mas... E sendo uma área que te interessa, não te vês investir no futuro, fazeres uma formação nisso? Eventualmente, mas eu vejo, tenho muitas pessoas que me perguntam se eu não quero ir agora para a faculdade ou tirar alguma coisa. Porque dizem-me sempre, porque tu tens facilidade e tens a questão de ser um atleta de alta competição, entras em qualquer lado. Mas para estar a fazer alguma coisa que eu não sei ao certo se é o que quero, também não ia correr bem. e prefiro, se calhar, esperar. Primeiro porque não acho que tenho a capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. De estar a tirar um curso e... Sim, mas a carreira de esportista permite também depois teres tempo depois disso para fazeres, não é? Sim, sim, claro que sim, claro que sim. Mas como também não sei ao certo se é uma coisa que quero, porque há várias coisas que gosto, mas a psicologia é uma coisa que... E dentro da psicologia o que é que te interessa mais? É o lado emocional? É o pensamento crítico? É o lado emocional? O lado emocional. Que no desporto é a cena mais... Sim, sim, sem dúvida. Acho que é muito mais importante a questão emocional do que o talento. A questão emocional? Achas que é mais importante? Sim, sim. Eu acho que é. Mas estamos a falar do quê? Do equilíbrio que a pessoa tem no... Tudo. A forma como tu lidas com a derrota, com a vitória, como tu sabes enquadrar... Num balneário, num plantel, o que é que tu tens que dar ao jogo... Sei lá, acho que é a questão emocional que ao fim e ao cabo é a emoção, o cérebro é o que te guia. O talento acaba por ser uma coisa que nasce contigo. Podes trabalhar, mas nasce... Já tivemos aqui essa discussão. Eu não acredito bem no talento, mas também não te vou estar a conterar porque já falámos sobre isso aqui. Pronto, mas eu acho que a questão emocional é muito mais importante. Sim, eu acho que está sempre ligado. Se um bom jogador que tem umas skills incríveis não tiver bem psicologicamente não vai conseguir... Se não tiver cabeça não vai lá nenhum. E temos provas disso. Temos provas disso. Mas tu podes ser aqui uma das pessoas que faz essa transição, tendo passado como desportista, depois no futuro conseguires... Porque eu sinto que ainda há um bocado preconceito, pá, em relação a isso. Dos jogadores falarem da parte da cabeça. Ou seja, a única coisa que tu vês os jogadores falarem do psicológico é no final do jogo quando perdem e dizerem que temos de levantar a cabeça. É a única coisa... Mas, irmãos, pode existir, mas isso é uma questão de... Sou eu a falar sem conhecimento, mas parece-me que é uma questão de ego do jogador. Não assumir que não estou numa boa fase porque não estou bem emocionalmente ou... Sim, pode haver uma questão de ego aí. Se bem que isto também não é só do desporto. Isto é um bocado transversal cada vez mais agora. Ainda precisamos agora com a pandemia e que a saúde mental está cada vez a falar-se mais. Mas é um bocado transversal em todas as áreas. Há ainda algum preconceito de que tu... Uma pessoa que tem os seus problemas depois não... Uma pessoa... Isto existe um preconceito a partir do momento em que ainda se ouve a dizer que tu vais ao psicólogo e és maluco. És maluco, exatamente. Não, e quando há uma lesão no joelho, trata-se. Sim, sim. Quando é na cabeça. Isso são coisas da tua cabeça. Sim, sim. Mas ninguém diz isso, são coisas do teu joelho. Exatamente, exatamente. A partir daí há um estigma. Mas eu acho que vai... É cada vez menor. Vai estar também com a situação da pandemia. Pois é. Acho que vai um bocado aligerar essa questão. Sim, pá, a procura neste momento de psicólogos... Nem triplicou, quadriplicou aqui do... Não, mas é mesmo. Isto é tipo um facto. Pois, acredito. É uma loucura. Mas acho que tu podes ter aqui um papel fixe, pá. Capaz. Se te interessas pelo assunto... Isso, claro que vem... Eu acho que deve ter vindo aí também do... Lá está, daqueles anos em que tiveres que... Que também se calhar pensar um bocadinho mais nisso, não é? Eu acho que sim. Eu acho que vai estar também. Porque não tenho... Não tenho... Ou seja, não foi uma área que me foi encutida... Ou seja... Tiveste de ir lá para onde? Exato. Acho que acabou por surgir. E mesmo na questão do Sporting, é uma área que eu gosto de falar principalmente com os mais novos. Até tive agora aqui na questão da renovação, até falei sobre isso. Que é tentar enquadrar alguns jogadores, principalmente os mais novos, no papel deles do balneário, explicar... Ok, somos novos, temos de ter outro tipo de papel, onde é que podemos ser importantes. E acho que vem muito daí do que eu já passei. Tu no balneário estás sempre a avaliar o que é que... Não, não, tampouco sou um psicólogo. Aliás, eu passo o tempo todo no balneário e já ninguém me suporta. Eu sou um palhaço autêntico, mas depois em conversas mais sérias também gosto de falar. Mas o meu papel no balneário não é de todo estar ali e olhar para a malta, a ver as expressões, a ver a tristeza. E consegues, contradizendo aqui o preconceito que há de que os esportistas têm sempre... Pá, não conseguem, têm muita profundidade naquilo que falam. No plantel tens estas discussões também com alguns colegas? Tem, tem, tem. Há jogadores com quem eu falo que é muito mais para palhaçar. Sim. Mas consigo, se a conversa se levar para aí, eu consigo sem problema. Com muitos. Temos aqui um doutor Érico. De todo. Olha pá, eu vou-te dizer, eu curti ver aqui um futuro mental cautas, não digo, um psicólogo mesmo, pá. Psicólogo, não sei. Com um bom consultório ali na Machal Gomes da Costa. Clássico. Nem sei nem o que é. Exato. Andei aqui um nome que me parece um nome de rua. Não, não sei, não sei. Olha. Até porque eu também não tenho essa figura no balneário. Tipo, a malta não olha muito para mim com esse... Mas eu acho também, no balneário há aqui uma questão que é, eu acho que tu sou... Isso também vem com o tempo, não é? Tu, pá, tens 25 anos, tu ainda não... Há, se calhar, um posicionamento no balneário em que tu ainda não és o visto como, pá, lá está. Por exemplo, o João Matos já tem mais esse papel, se calhar, do... Não, mas eu nem digo nesse aspecto. Eu digo é que eu não sou... Ou seja, apesar de eu conseguir ter essas conversas, ter alguma profundidade, o que eu digo é que o meu papel no balneário, ou seja, ninguém olha para mim como esse tipo de pessoa. Sim. Porque eu também não sou assim. Não sou assim, na maioria das vezes, sou a pessoa que chega ao balneário a rir, a fazer barulho, que me dizem, Eric, já ninguém pode ouvir, cala-te um bocado, já não dá. E há pessoas que são muito mais assim, o cara, e era assim, era muito mais introspectivo, ficava muito mais na dele, a observar, o próprio João Matos é muito assim também, eu sou outro tipo de figura, muito mais extrovertida, consigo ter essa profundidade, mas sou muito mais extrovertido. Então, olha, para ir buscar essa tua parte extrovertida, eu tenho aqui, pá, eu sei que tu adoras as azeitonas. Agora, diz-me só, não és alérgico, pai, não? Não. Pronto, pá, temos de fazer um jogo, pá, que é assim, confidenciaram-me de facto que tu gostas muito de azeitonas. São o quê? São o quê? Preto? Ui, nesse meio esquisito. Ah, é o quê? É preto, é branco ou mista? Não, isto depende de ti, pá, isto depende de ti. Repara que nós limpámos ali o patrocinador, nós não queremos que haja aqui um conflito de interesses com nenhuma grande superfície comercial, portanto, pá, vamos fazer aqui um joguinho e quem falhar vai ter que comer a azeitona. Se eu gosto de azeitonas. Mas tu gostas de azeitonas, pá, claro. Agora, eu vinha preparado para fazermos aqui, e pá, eu queria fazer um... E certamente se foste tu que escolheste as perguntas, está feito, talhado para eu... Mas não tenho perguntas, vou dizer, eu nem pensei bem nesta dinâmica, até vai parecer mal aqui para o nosso conteúdo online, porque eu vinha preparado, porque eu achava que tu papavas tudo o que era filmes, mas tu entrando, disseste-me que queres mais documentários, e ia-te pedir nomes de... Imagina, íamos fazer, tipo, um stop de nomes de filmes, ou nomes de realizadores, ou... Pois, não vais. Não sou um geek dos filmes. E agora listaste-me, agora o que é que eu vou buscar? Não, estou... Do que é que percebes mesmo? Do que é que eu percebo? Hipop, não é? Não, mas documentários, eu vejo documentários. Mas isso eu não, e eu não quero perder. Ah, pois claro. Então vá, então vamos... Olha, ah, sei que gostas de viajar também. Curto, mas não tenho muitas viagens feitas assim no âmbito de... Então vamos para Terras, Países e Cidades. Ai, mas faz só tão mal. Terras, Países e Cidades, um stopzinho. Começamos por que letra? Por E, porque tu chamas Terry. Como? E porque eu já estive a pensar... Ah, já estiveste a pensar, mas claro. Então vá, diz outra, diz outra. Outra? Ok, mas é o quê? Então diz-me o quê? Então é, uma letra, vamos estar aqui a... Terras, Países e Cidades, temos de dizer, Terras, Países e Cidades, vá. Começadas pela letra, o primeiro a falhar, é um cada. O primeiro a falhar, azeitonas. Vais conseguir? Bora. Mas o quão é que tu não gostas de azeitonas? Só para termos aqui também uma noção. Não, se tiver que comer, como, mas não a vou trincar. Se tiver que ser, vai assim, tipo um fino e bom. Tu e o caroço? Pois é, ia. Isto não é daquelas que tu vês nos caterings, que eles tiram o caroço e metem no meio um pedacinho de bacon. Tá bem, bora, bora, bora. Vais ter que trincar. Bora, vai. A. Teste de ser stop. Ah, ok. A. Stop. J. Ok. Jamaica. Japão. Já agora é também marcas, não é? Vai, vai. Eu estava entalado já. Estava entalado. Não, ainda havia, pá. Ah, depois isto é daquele... Ia para jogos lá, já. Mas espera aí, eu ia só pedir que a minha mãe viesse ao podcast para me abrir o frasco, eu não consigo. Consegues abrir? Eu tenho uma mão frágil. Oh, pronto, cá está. Pá, no outro dia vi um tweet hilariante. Ah, foi um gajo que tweetou a dizer. Pá, chateei-me com a minha mulher e fechei os frascos todos. Porque ela não consegue abrir. Então vá, bora. Mas eu adoro aceitonas, pá. Agora estou a fazer. Vai, caroço? Espero que não tenham feito um close-up do meu... Agora não é com medo do caroço. Dos copos? Ah, temos aqui copos. Bora. Isto, pois calhar, até cortamos e não fica nada, mas... Bora. Agora, calma, agora outra. Agora, em vez de ser terras, países e cidades... Pá, queria pegar aqui no... Jogadores de futsal. É muito difícil, eu não sei. Eu só sei do Sporting. Sim, mas... Ok, pode ser. Mas vou dizer nomes de colegas meus que jogaram comigo. Que eram juvenis em 2007. Tu podes dizer um Pedro e há um Pedro, não é? Pedro Cari. Ok, então vai. Era por P, vá. Pedro Cari. Pedro Silva. Pani. Pedro Costa. Como? Calma, calma. Poleta. Agora joga futsal no Santa Clara. Clubes de futsal agora. Clubes de futsal? Vai, fico numa aleitona. Pois, para ti, está na boa. Podes perder à vontade. É o quê, clubes de futsal? Clubes de futsal. Qual é a... A. Stop. N. Eu digo, vai dar rápido isto. N. Nódicos. Nódicos. Não, Nacional. Está na segunda B. Nacional. Não, não, não. Como, como, como. Nacional não está em lado nenhum. Pronto. Não está em lado nenhum. Nantes. Divisão francesa. Nantes. Nantes tem. Estás mortinho para que eu coma. Estás mortinho. Pai, está-te a correr tão mal. Estás mortinho. Vê lá aí. Vê lá aí. Eu tenho muitas dúvidas. Não, mas há um Nacional de qualquer coisa. Não. Não há. Não há, não. Não há, não. Não, não é desta. Estão agora jogadores de futebol. Ertão. Ok. Gale aí. Ah. Stop. Não contei. Esqueci. Vai, dá-me. Ficou-á. Ficou-á? Ficou-á. Então vai. António Marcial. André Gomes. Só vou dizer portugueses. Só o quê? Só vou dizer portugueses. E pá, está-me a dar uma branca. Bem, não se sabe mais nenhum jogador portugueses a depurar. Ai, é. Que estupidez. Mãe, que escândalo. Ai. Que favor, pô, troll. Não, não, não. Vai, vai. Eu dou-te mais tempo. Não vai nem conseguir. Não, não, não. Nem quero. Nem me quer sujeitar a isso. Isto fica a cabo quando tu comes uma. Achas que vais conseguir ou não? Lá vai ele. Lá vai ele. Isto vai ser um momento. Não, imagina. Eu queria um close-up. Eu estou com pena. Imagina. Eu odeio isso. Mas não és alérgico. Não. Não vais ficar para aqui com revoluções. Não vou ficar hoje. Não vou ficar hoje. É mesmo só não gostares. Ixi. Dá-me aí o copo só para depois. O copo de quê? Qualquer coisa, para eu tiver que largar isso. Também tens aí água. Ah, não. Ah, ok, ok. Este momento tem tudo para ser um fiasco. Não, eu não vou dar a parte fraca. Bora. Uh, ia dar uma trinquinha. É esquisito, é esquisito. Vá, está bom. É uma trinca. Só é uma trinca. Ah, não veio toda. Bem, isto é um senhor jogador. Isto é conteúdo vencedor. Pronto, tivemos aqui o nosso momento window. A fazer partidas com comida. Está-se a rir, não é? Claro, está-se a rir. Bom, não sei se estivés preparado. A seguir agora é o momento em que comemos canela. Venha, entre a canela. Não gostou assim tanto. Não me venhas com coisas. Odeio, odeio, odeio. A sério? Mas estas são boas, pá. Então come. Estas aqui são... Pá, isto é lindo. E não, ontem tivemos pizza com azeitona. Este é bacana. A sério? Não gosto. Não curtes mesmo? Nada. Mas eu senti que este momento foi um momento vencedor. Olha, enquanto recuperas, tenho aqui mais coisas. Soube que, em 2016, pegaste numa mochila e foste à beleia ou até ao Algarve. Dormiste três dias sozinho na praia. Tenho a certeza que isto foi horrível. Não me venhas com a história aqui de... Ai, foi tão giro. E já é de mais neira. Foi horrível. Não, foi bacana. Foi bacana? Foi bacana. Dormi na praia? Eu curto. É aquele projeto... Não, não é aquele... Não é aquela coisa que eu mais gostasse, não é? Isto é daquelas que parece, dito... Ai, eu fui à beleia, dormi na praia. Parece giro. Mas depois, foste à beleia, foste um camionista, tipo, sem ar-condicionado ou em Rádio Amália. Foi no... Isto pode dizer o nome da aplicação? Não. Não pode dizer o nome da aplicação. Foi naquela aplicação nova que era o Blá Blá Car. Lembraste isso? Não. Nem ouvi-te falar nunca. Porque basicamente era... Tu inscrevias-te na aplicação. Imagina, ias para o Algarve e pinhas na aplicação. Vou para o Algarve. Sim. Tenho lugar para três pessoas. Cobre cinco euros. E a pessoa pagava esse lugar, basicamente. E então eu inscrevi-me e fui num desses lugares. Ah, ok. É pá, eu... Bem, eu não imaginei nada disto assim. Eu imaginei-te ali, antes da Ponte Vaste da Gama, com o polegar para cima a pedir leia, com o cartaz a dizer Algarve. Não, não, não. Ah pá, numa app. Isto é que é a tua história de vida. Trazem-me isto para aqui. Não, mas quem te levou a essa história de vida... Foi namorada? Claro. Como é que chama? Joana. Joana. Quis fazer isso uma coisa romântica, claramente a puxar... Ah, mas isto foi uma coisa romântica? Isto basicamente era. Nós começámos a namorar e não havia muita aceitação da parte da família. A sério? Porquê? Pá, porque eu era... É jogador, é jogador. Não, porque eu na altura eu fui... Desculpa. Não mergulhou quando o telefone caiu na água? Não, não. Porque eu era... Diziam que eu era refia e que só fazia... Andava aí na palhaçada. E então, como nós éramos da mesma turma, eu não era muito bem visto. Sim. E então eu fui ter com ela na altura... Fazia cavalinhos com a cadeira de rosas. Exatamente. E então não podíamos andar aí a ser vistos. E foi por isso. E então eu tive que ir ter com ela ao Algarve, porque eu depois também ia para o fundão, porque eu joguei no fundão. Sim. Eu ia para o fundão, na altura eu jogava nos lombos e quando fui para o fundão... Tive que ir ter com ela na altura, porque depois ia... E dormiste na praia? Não te deram guarida aos sogros? Não, eu nem chegava perto. Ali, com maré cheia. A maré quando sobe, tu tinhas que puxar a toalha para cima, não é? Sim, sim. Os três dias a fazer isto, para trás e para a frente. Mas valeu a pena ou não? Não, foi bacana, foi bacana. Ela meteu isto aqui então para te provocar. Ela é que nos deu aqui esta inside information. Claro. Então, mas és aventureiro ao ponto e dizes para um aeroporto e dizes o destino na hora? É, aventureiro sou. Só não tenho a carteira recheada. Não, mas se descem, imagina. Eu pagava-te aqui a viagem e tu não sabias se ias para o Chipre ou para a Islândia. Ah, na boa. Ias? Na boa. O problema disso é fazer a mala, não é? É que tens de fazer uma mala de inverno e uma mala de verão, quando não sabes o destino. Não. Então ias de galochas para... Ah, não ias de galochas para... Para as Maldivas. Não, isso não, mas... Mas sei lá, isso era o menor dos problemas. É pá, eu por acaso estas coisas eu suspeito sempre das pessoas que dizem que faziam isto. É sério? Ok, e não estou... Sim, isto são aquelas ideias. Isto são aquelas coisas que parecem sempre mais giras ditas do que feitas. Eu desci a Costa Vicentina numa... Também eu? Numa caravana? Eu nem fui numa caravana. Foi numa carrinha que eu nunca havia lá dentro. Uma carrinha de caixa aberta? De caixa aberta não, mas eu não conseguia estar sequer esticado. E fui com a minha namorada na altura, numa carrinha de caixa aberta. Se não tivesse tinhas ido com sete amigos, com a namorada é na boa. Então, mas qual é a diferença? Ah, porque olha lá sete pessoas de uma caravana. É muito mais difícil do que a namorada, pá. Sete pessoas de uma caravana. Pois, sim. É duro. Mas fazias isto? Sim, fazia. Tranquilo. Estás a dividir há tanto. Estou, estou. Acho que não fazias. Acho que não. Não, é logisticamente. Imagina lá, tu ires para um aeroporto. Não sabes para que destino é que vais. Que mal é que levas? Tipo, é porque tens de pensar em tudo. Olha, se calha, imagina. És vaidoso. Não é questão de ser vaidoso, é questão da logística. Então se vais para os Alpes e só levas t-shirts. Mas tu arranjas-te lá. Há compras? Não, mas... Não, não compras, mas arranjas-te. Há-te conseguir pedir emprestado a alguém. Há-te conseguir alguma coisa, sei lá. Não sei se me confesses com isso. Não. É para além de que... Agora convido, agora convido. Estás a pedir roupa aos outros. Para além de estar ali um meiteiro. Não é o exemplo que tu estás a dar às pessoas do YouTube. Para além de que tu não estás a meter ali um meiteiro. Estás a meter uma mala só de galochas. Porque tu podes ir parar a um estábulo de cavalos. Tem pessoas de galochas. Sim, sim. Ali no Minnesota. Durante uma semana a apanhar a bosta. Ou podes ir para as Maldivas, para aquelas ilhas privadas. Portanto, tens de ir preparado para tudo. Era um totaloto. Não, e era este totaloto que é que tu não sabes para onde é que vai. Ou seja, não vai só para sítios bacanos. Podes ir parar a um resort de 5 estrelas bacano, mas também podes ir para uma zona com uma pobreza extrema em que tens de estar... Era um Bear Grylls? Não percebi a referência, mas... Ah, não percebi. Aquele... O que faz aquilo da sobrevivência do Discovery Channel. O clássico. Ah pá, não vi. Mas sabes que isto fica-me bem, que é não fingir que percebi. Isto fica-me bem. Exatamente. Mas não conheces? Não conheces? Ah pá, nunca vi o Bear Grylls. É sério? Mas olha, ele esteve no tal estábulo no Minnesota. Olha para a cara dele. Está ali. É isso mesmo. Tu pá, faz isto tudo. Tu és um gajo de documentários, pá. Sou mesmo, sou mesmo. Então dá-me aí. Olha, um bom documentário sobre desporto. Sobre desporto? Icaros. Ah, esse é o do doping, já vi. Já vi? Do ciclismo, já. Um documentário sobre... O Fire, já viste? O Fire Festival, já, já. Bom sítio para ir, não é? À espera de um festival megalomaní e depois é Santos de Pai, durante uma semana. Pá, mas eu acho que o Fire, por acaso, o nome do festival, para pensar aqui no normal alternativo. Para. Se fosse cá em Portugal. Se fizéssemos... Vamos organizar agora um festival em Portugal. Os dois. Ok. Um conceito, olha, um conceito de festival em pandemia, que depois acaba por não acontecer. O conceito em pandemia tinha que ser assim numa zona deserta, tipo... Boa. Tipo aquele que há no... Ilha do Farol. No... No... O que é que poderia ser? Não, mas sim. Tipo numa herdade no Alentejo. Isso. Como é que lhe chamávamos? O... O Coiso? O Coiso. O Coiso... O Coiso Sound. Sound and... O Coiso... O estilo de música. O estilo de música. Pá, pandemia... Tinha que ser a música de Betola. Na herdade do Alentejo. Pois é, na herdade do Alentejo tinha que ser... Olha, boa, gostei. Sim, sim, sim. É o quê? Então, mas o quê? Uma bossa nova para ir às Betas. Isso, que é uma bossa nova. Um seu Jorgezinho. Um seu Jorge, boa. Ou aquele sunset dos XX. Olha, então temos aqui um cartão... Então, se calhar começávamos de manhã. Temos um palco, que é o palco relevado, que é para a bossa nova. Ok. Depois temos um palco mais... Sim, para a banda. Temos o eletro no estábulo. É aquele eletro, não é? Sim, sim, sim. No Beto Pastelhado. E saiu aqui um riso nazalado de porco, mas também não faz mal. Porque nós estamos à vontade com isto. Então, portanto, e como é que chamávamos a isto? Temos que ter aqui um nome. No Alentejo, pode ser... Além... Estás a ver? Tipo aquele Beto Shanti. Além. Tipo, em vez de Alentejo, o Alen... Alentexas, não. Alentec. Alentec? Porquê tecno? É um festival de tecno. Mudei agora o conceito. Alentecno. Alentecno. Em vez de Alentejo. Que é no Alentejo. Pode ser. Então é só tecno. Isso. Mudei o conceito. Pode ser, do nada. Não, ou então... Interpretações... Já sei. Interpretações de bossa nova. Ok. E de... Tipo, é tudo reinterpretado, mas em tecno. Sr. Jorge, mas em tecno. Ok. Pode ser. Isto é quase o boom. Espera aí. Não é? Tu davas workshops... O boom é onde? O boom é onde? O boom é Idainha Nova, não é? Idainha Nova, exatamente. Tu davas workshops de energias... Ok. Ali numa... Pá, junto à praia. Ok. De nada estás à chacra. Rolinho chacras. À chacras. À tarde fazeis o lançamento do telemóvel. Tomar. Exatamente. Ofere-te a azeitonas. Ofere-te a azeitonas. Apanha de a azeitonas. Apá, que é grande festival, bem. Olha, faça o cartaz. Eu quero ver um cartaz disto. Bandas. Portanto, tudo em tecno. Tudo em tecno. Temos aí alguém no plantel que toque? Que toque, não. Mas temos quem curta de tecno. Temos quem? Temos. Eu passo. É só panados com pano. Então, olha, eu diria, para fechar o dia, das 2 às 3 da manhã, Passó Sound System. Isso. Faz um live act. O dia Passó. Tem que fazer aquela cena, mete uma assim, não é? Isso. O clássico. O clássico. O clássico. mental, sobre psicologia. O Heal. Heal. Ah, o que tinhas falado. Heal. Mas se conta a história do quê? Basicamente, é isso que eu estava a dizer. Pessoas que têm doenças terminais, ou âncores, ou qualquer doença, e procuram, através da mente, curar-se, numa forma muito arcaica, é assim que funciona. Obviamente, tem questões mais interessantes, mas é isso, é acreditar que tu podes curar algum tipo de doenças, alinhando os pensamentos. Sim. Pois é, muita gente não sabe que a parte física, muitas vezes, é uma manifestação. Sim, sim, é uma condicionante da parte... Tu, através da meditação, percebes que, controlando a tua parte física, consegues controlar mesmo a cabeça também. Sim, sim. Mas isto já está demasiado chante e também, as pessoas já não dão nada, estamos a... Aquele gato está aqui o Gustavo Santos, para fazer o próximo episódio com as mãos, exatamente. Ah pá, eu vou-te dizer, depois disto, não sei o que é que temos mais, pá. Eles também já me estão a mandar fechar isto à meia hora. Ui, tu. Agora o Júbas vai filmar um Insights, pô, ótimo, depois vai... Já está, faz tudo. É o Júbas? É o Júbas, é este aqui o Júbas. Um dia tenho que revelar a cara, não é? Isto de repente parece a voz, da casa dos xeretes, ninguém sabe quem é que é, não é? Está aqui... Olha pá, sim senhor. Confesso que, pá, este aqui, este episódio, se eu digo isto a todos, se calhar digo. Mas este episódio eu gostei particularmente. Eu sei. Sente-te que ficou alguma coisa por dizer ou não? Não, acho que não. Já tinhas falado muito sobre esta parte aqui da infância e da adolescência da doença ou não? Da doença. Que é B. Sinto que as pessoas têm um bocado aquela questão que tu tens também. Medo. Até onde é que pode ir. Até onde é que pode ir, não é? Eu sinto sempre isso. Eu estou preocupado. É que, tipo, isto é... Eu sinto-me... Há um fio em duas torres e eu estou ali, estás a ver? Estás no limbo. Estás no limbo. Ah, não sei o que é que posso dizer, o que é que não posso, porque há sempre este medo de... Sinto isso, sinto isso. Mas já falei. Mas estas conversas são bacanas para tornar isso mais normal, não é? Sem dúvida. Agora, estás aqui muito mais sério. O plantel vai ver isto aqui. Então, Eric... Que é que fazes partidas? Nem sei. O que é que se faz no... Nem, nem digo. Arredores da Morte, essas coisas. Não, não, isso é... Isso não é nada. Isso é para meninos, não é? Isso é para meninos. Pois. Aí, por acaso, eu queria ter feito uma coisa que não fiz, pá. Temos tempo. Temos, temos, pá. Era ligar ao mister, pá. Era ligar ao mister... Por acaso, acho que não te safas, acho que eles estão a ter treino. Ah, é? Acho que sim. Pá, era ligar ao... Experimenta, experimenta. Era ligar ao mister. Porque ele disse aqui que fazia teatro. Tu viste ou não? Vê. Pronto, ele disse que fazia teatro. Então, a fingir... Achas que ele vai reconhecer a tua voz? Vai, vai. Achas? Vai. Tomas mudas, meu. Pá, faz uma voz. Faz uma voz diferente. É pá, só ligar ao mister. Só ligar ao mister. Hã? Ele tem de ir treinar, é isso? Está bem, mas está quase, sim. Era ligas ao mister. Isto é um instante. São cinco minutos. Cinco minutos. Ligas ao mister. Ok. Enfim, pá, vais ligar no meu telemóvel a dizer que és de uma companhia de teatro. Ok. E viste o episódio aqui. Do ADN. Ou sabes que ele tem um passado no teatro. E queríamos fazer um teatro sobre o desporto e ele ia ser o protagonista. E vai ter que cantar. Achas, consegues? Está? Pode ser? Tens que me dizer o quê? Portanto, estás a ligar a uma companhia de teatro. Ok. Pá, sabemos que tem um... Vimos aqui os seus dados. Aqui no... Pá, onde é que ele treinou? Onde é que ele... Era o teatro da... Ui. Agora não me lembro. Ele devia ser para a Leiria ou não. Não devia ser. Pronto. Diz que soubemos que tem aqui um passado no teatro e queríamos... Vamos fazer um teatro sobre o desporto. Ok. E queríamos que ele fosse um dos protagonistas. Consegues? Está, vou ter. Vai ser giro. Então dá-me o número dele. Ah, pá. Ele não tem o meu número, acho que eu. Já está ligado? Ah, eu vou falar aqui? Sim, sim. Te falas aí. Então, mas... Será que ele conhece a minha voz? Consegues? Pá, mas não dá para mudar a voz dele aí no... Faz uma voz um bocado diferente. Ensaia aí a voz. Boa tarde. Estou. Boa tarde. Daqui fala... É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Boa tarde. Fala da companhia de teatro da Progressa Nova. Ok. Dá-lhe, dá-lhe. Consegues? Bora, dá-lhe. Vai. Aí, é bem. Estou nervoso. Vimos. Tem aqui um passado no teatro. Ele não atende. Ele é esperto. Pois é. Não atende. Não é? Vai. Agora deu. Temos pouca sorte, pá. Oh, Nuno, pá. Não. Está bom. Deu. Tentamos. Está bem. Olha, eu tenho tudo o que queria. Tens? Tenho. Até porque o Júlio está a me apertar comigo. Ah, já está. Ele já não está feliz. Não, agora vou usar o estúdio aí para fazer uma perninha em outras produções. Vou fazer um musical aqui dentro. Pá, obrigado por teres vindo. Obrigado. Boa conversa. Curti. Curtiste? Curti muito. Perfeito. É isso, pá. Malta, adiando lendo todas as terças-feiras. Este foi mais um. Foi bom. E agora o Érico vai-se despedir para a câmera como todos fazem, não é? Que é o momento com os três do Érico em que vocês não sabem o que é que eles dizem. Não sei, exatamente. Não, obrigado, pessoal. Foi tal que uma conversa fiz. Foi o possível. E comigo e com o Guilherme. Também não dá mais, não é? Não dá mais. O Júlio basta estar a chatear. Portanto, pessoal, obrigado. Espero que gostem. É isso. Vá, um abraço, malta. Está feito. Muito bem. Agora vais sentir a diferença. Toda a gente faz a mesma coisa, não é?